Você vai voltar ano que vem? Não, né? Eu sempre falo não, mas acabo voltando. É a última semana no acampamento para a namorada de Brennan, Wendy e seu filho Pistol. Toma o seu almoço. Obrigado, amor. E você vai fazer o quê? Pra escola. Você já tá na idade de sair de casa, não tá? É, quando eu fizer 12 anos. Quando o Meet volta? Eu acho que na semana que vem. Até lá eu tô sozinho. Vamos torcer pra dar tudo certo e vocês pegarem o ouro. É, a produção tá sendo muito boa. É melhor a gente ir. O Parker não gosta quando eu atraso. Foi bom ter os dois aqui no verão. Eles sempre almoçam comigo e me ajudam a enfrentar esses dias que são mais longos. Mas eu tenho que voltar ao trabalho. Sem o Meet, o Brennan vai sentir mais pressão. Quando o Brennan entrou na equipe, ele não sabia nada sobre mineração. É incrível como ele progrediu. Ele sabe movimentar a terra. Com o Meet aqui, eu não espero que o Brennan cuide da parte mecânica da planta de lavagem. Então, eu tô curioso pra ver como ele vai se sair. Agora é com ele. Nesses últimos anos, eu pedi mais responsabilidade na mina, então. É muito bom subir um pouco na hierarquia e conquistar a confiança do Parker. Parker Schnoble lançou um desafio à equipe. Processar três anos de material em apenas uma temporada. E com o mecânico-chefe Mitch Blask em casa com a esposa grávida, o capataz Brennan assume dois papéis. Carregar os caminhões com a escavadeira e supervisionar o andamento da operação. A Big Red tá operando redondinha agora. A gente tá processando terra sem parar. A operadora de carregadeira, Bree Harrison, alimenta a planta com o material da pilha. Todo mundo tem que ajudar na planta. O Meet não está aqui, então. Sobrou pra gente, mas... As coisas estão indo, por enquanto. Olha a fumaça no horizonte. Tem um incêndio a uns 25, 30 quilômetros daqui e dependendo do vento, a fumaça vem pra cá. E não para de queimar. A estação de seca causa incêndios florestais no Yukon e com o aumento dos ventos, a fumaça invade a mina. Hoje tá sendo o pior dia. A fumaça chegou com tanta força que não dá nem pra ver a planta de lavagem onde eu tô trabalhando agora. Tem que torcer pra chover e limpar essa fumaça. Não é fácil trabalhar assim, não. Que estranho. Tá jorrando água da calha concentradora. Brennan, você tá na escuta? Mas eu te reproxiga. Então, tem um monte de água jorrando das calhas da Big Red. Eu não consigo ver o que é. Não é problema. Tá indo pra aí. Só um minuto. O que que é isso, hein? Oh! Tem um monte de pedras nas calhas. Ah, essa não. Ah! O que que aconteceu? Ah, meu Deus. Tem pedra nas calhas. Olha o tamanho dessas pedras. Puta que me pariu. Quebrou uma cobertura de plástico. Caralho. Ah. Foi isso que aconteceu. Saiu uma cobertura e abriu um buraco na tela de aço. Que merda. As pedras arrancaram uma cobertura de plástico do deck vibratório. Caíram e atravessaram a tela de metal abaixo. Algumas pedras pararam nas calhas concentradoras e interferiram no fluxo de água, fazendo parte do ouro ser eliminado com as sobras. Era só o que me faltava. Não dá pra saber quanto tempo ficou assim antes da Bri perceber. Pode ter sido uma, duas horas ou metade do turno. Sei lá. Merda. Eu vou ter que consertar isso. Aí, o que aconteceu? Quebrou as telas. Duas em cima e uma aqui. Tá cheio de buraco. A Bri reparou que tava jorrando água da calha concentradora pela lateral. Isso não aconteceu do nada, entendeu? Uma cobertura de plástico saiu do lugar. Mas, você não chegou antes? Eles checam todo turno e sempre me avisam, mas eu acho que essa cobertura deve ter escapado agora há pouco. A planta não pode processar desse jeito, cara. É, eu sei disso. Vai perder o ouro. Eu cuido da planta, mas eu não posso fazer tudo enquanto fico na escavadeira tentando trabalhar como capatais. Então, essas coisas vão acontecer. A gente vai arrumar. O Breno não tá prestando atenção na planta. Algumas telas quebraram, mas esse tipo de manutenção é comum na planta de lavagem. O Breno não prestou atenção. Tem um monte de terra pra transportar. Tinha que estar processando, mas nós estamos parados, perdendo dois mil por hora. Essa quebra já me custou uns oito ou dez mil dólares. A única planta de lavagem de Parker, a Big Red, está parada com uma tela quebrada. Agora eu vou à cidade comprar algumas peças. O Breno não tem que consertar a Big Red antes de eu voltar. Eu tô rodando pelo terreno em volta do acampamento pra ver se acho alguma tela que sirva na planta de lavagem. Tem um monte de tranqueira aqui. Eu vou checar o estoque primeiro. Peças da planta. Deque vibratório. Ah, não tem nada aqui. Eu acho que a gente deu sorte, hein? Essa aqui parece igual a nossa. É, não sei não. Tem vários tamanhos diferentes. Essa é a minha dúvida. Eu vou arriscar levar essa tela aqui. Eu não sei se é no tamanho certo, mas... Vamos tentar, né? Eu também vou levar uma cobertura de plástico. Ah, que loucura. Ah, foi sorte encontrar isso tão rápido. Tem tanta coisa jogada aqui. Agora, Brennan corre contra o tempo para consertar a Big Red. E tem gente que fala pra mim que ser capataz é mamão com açúcar. Na verdade, é mais trabalho. E mais dor de cabeça do que nunca. Primeira tarefa, substituir a tela quebrada. Tá vendo esse buraco aqui, ó? Não é à toa que tem bastante pedra passando. Eu não sei quanto tempo ficou assim, mas... Eu espero que tenha sido pouco. Ainda bem que abrir e vir rapidinho. Cada hora com a planta parada custa dois mil dólares sem ouro perdido. Não tem nenhum mecânico pra ajudar, porque... O Mitch e o Alec foram pra casa. O Shane e o Ty estão resolvendo outro problema. Eu vou ter que arrumar... Isso aqui sozinho, cara. Mas eu não sou mecânico. Que merda. É por isso que eu opero máquina, sabia? É o meu forte. Tem que consertar logo pra poder voltar a minerar. Eu vou colocar a cobertura de plástico. Eu trouxe uma cobertura nova. A velha deve ter caído e parado lá junto com as outras sobras. Agora tá tudo pronto pra processar. Eu vou descer, acionar a bomba d'água e ligar a planta. Pra abrir e continuar jogando terra. A gente tem que continuar ganhando dinheiro. Esse é o resultado daquelas telas quebradas. É a última coisa que a gente quer ver. Chegou a hora de ligar a planta de novo. Caralho! Sai da frente que eu preciso desligar a bomba! O que aconteceu? A mangueira quase acabou estourando em cima de mim. Eu tive que correr pra desligar a planta antes... Antes que a conexão da mangueira estourasse na planta. Uh! Eu tô bem fora de forma. Brennan abriu o registro, mas não ligou os jatos de água. A pressão estourou a mangueira que alimenta a planta. Ah, cara... Ah, que merda foi essa? Não era isso que... Ah, eu acho que eu fiz besteira. Estourou pra valer, olha só. É, desse jeito, não tem como remendar essa mangueira. Ai, porra! Ainda bem que tem um pedaço de mangueira sobrando. O que aconteceu, Brennan? Como é que vocês chegaram tão rápido, hein? Meu Deus! Cara... Que que é isso? Eu acabei com a mangueira. Parabéns! É. Que caralho! Era só o que faltava. O que foi? Eu troquei as telas lá em cima, desci pra ligar a planta e essa porra explodiu. Parecia um canhão disparando. Eu trouxe esse pedaço de mangueira pra colocar no lugar. Vamos conectar e ligar logo essa planta. Ainda bem que tem mais mangueira. Não, nem fala. Que sorte. O Parker tá me cobrando e eu tinha que trocar as telas antes dele voltar. Agora eu preciso arrumar isso antes dele ver. Vamos consertar logo antes dele chegar. A planta tem que voltar a operar. Vai, força nisso aí. A gente estica depois de conectar. Ah, é isso aí. Tá tudo pronto pra ligar a planta. Vamos lá. Ela já tá trazendo a primeira remessa de terra. Valeu pela ajuda, rapaziada. Vocês me salvaram. É. Vocês chegaram na hora certa. Eu tava quase arrancando os cabelos. Beleza. Tá processando. Ainda bem que resolveu antes do Parker chegar. Ele vai ver quando o programa for ao ar. É. Tchau, tchau.